Estatísticas mostram que ano a ano cresce o número de policiais assassinados no Brasil. A expectativa de vida dos agentes de segurança não passa de 56 anos. Deputados e especialistas debateram o problema nesta terça-feira aqui na Câmara. De 2016 para 2017, o número de policiais assassinados no Brasil cresceu 20%. Essas mortes vêm aumentando ano a ano e chegaram a 542 óbitos em 2017. O estado do Rio de Janeiro é o mais violento, tendo registrado só no ano passado 134 mortes de policiais. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre os Agentes de Segurança Pública Mortos em Serviço se reuniu nesta terça-feira para debater a situação. O representante da Polícia Rodoviária Federal explica que a expectativa de vida de um policial é muito baixa no Brasil. Nós temos dados nacionais que os policiais morrem com menos de 40 anos de idade. Isso faz com que a média dos policiais seja de 56 anos de vida. A cada 3, 4 anos nós vemos que a média inclusive está baixando, que é o tempo que nós fizemos a pesquisa pela Fundação Getúlio Vargas. Os debatedores concordaram que é preciso dar mais estrutura de trabalho para os policiais, como coletes à prova de bala, armamentos pesados para determinadas ações táticas e viaturas adequadas, além de um salário digno. Este representante dos policiais militares defende o maior diálogo entre os estados e o governo federal para que os investimentos sejam ampliados. Nós lidamos muito com a questão da falta de condição de trabalho. Então, o policial morre porque não tem efetivo suficiente para combater o crime, não tem armamento suficiente ou adequado para aquela ação. Então, há que haver um consenso entre os governos estaduais e o governo federal e começar efetivamente a investir em segurança pública. O deputado Cabo Sabino, que organizou o encontro, disse que a comissão pretende reunir todas as demandas e apresentar em breve alguns projetos de lei. Sabino defendeu algumas iniciativas que já estão sendo adotadas pelos estados. Em alguns estados, como é o estado do Ceará, já existem delegacias especializadas para investigar especificamente os homicídios. O Ministério Público tem um junto ao Tribunal de Justiça, existe o tempo de justiça, onde no prazo de um ano os processos são concluídos para efeito de julgamentos e solicitamos também, junto ao próprio Tribunal, junto às varas do júri, uma varia específica para julgar os crimes contra os profissionais de segurança pública. Isso faz com que haja uma celeridade para que, no prazo máximo de dois anos, os homicídios, os crimes praticados contra esses profissionais venham a júri ser julgados. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL